Senhoras e senhores vereadores, paulistano que nos assistem pela TV Câmara, eu queria trazer nesse plenário, vereador Toninho Vespoli, hoje, um problema que é um problema que todos falam, a população reclama muito, nós vereadores falamos muito, procuramos encaminhar a solução, o governo nos preocupa, mas está se tornando um problema cada vez mais difícil, que é a alocação de médicos nas unidades de saúde mais periféricas de São Paulo. Existe uma carência de profissionais médicos, mas também de outras categorias profissionais da saúde, como cirurgiões dentistas, psicólogos e outros técnicos de enfermagem, enfermeiros. E eu queria trazer aqui um exemplo que aconteceu essa semana para poder justificar as opiniões que eu tenho a respeito dessa carência de profissionais médicos. Uma médica pediatra, há um mês e meio atrás, sofreu um sequestro relâmpago na região limítrofe entre Campo Limpo e Itabuão. Estava saindo do trabalho, numa unidade básica de saúde, sofreu, vereador Conte Lopes, um sequestro relâmpago, foi maltratada pelos sequestradores, que tomaram as coisas dela e a liberaram. Terça-feira passada, essa mesma médica pediatra, essa mesma senhora, ela foi, sofreu o mesmo processo, um sequestro relâmpago, saindo do pronto-socorro do Balneário São José. levaram ela, três pessoas com arma de fogo, maltrataram ela, tomaram o que ela tinha, tomaram o carro e deixaram ela embaixo de um viaduto do Rodoanel, lá na região de Parelheiros. A mesma profissional, em um ano e meio, sofreu esse tipo, duas vezes, esse tipo de maltrato, que foi um sequestro relâmpago. Essa profissional, isso aconteceu na terça passada, sábado passado, em seguida ao sequestro relâmpago, essa médica estava atendendo no Balneário São José, vereador Toninho, estava atendendo lá, ela foi assaltada, sequestrada na terça-feira, e no sábado ela foi lá trabalhar e cumpriu o seu papel no plantão. Antes de ontem, um profissional, também médico, sofreu uma agressão, dessa vez, de um parente de paciente, numa unidade básica de saúde da região do Campo Limpo. Por que ele sofreu a agressão? Porque ele estava sozinho, havia uma quantidade enorme de doentes para ser atendidos, ele estava trabalhando, fazendo o seu atendimento, e como demorava para chegar na vez dessa família, desse paciente, esse profissional foi agredido por um familiar, porque diz que a consulta estava demorando muito, vereador Pauli Sineto. Então, isso tem se tornado rotina, rotina, todo dia, nós sabemos de muitos e muitos casos, de médicos, de outros profissionais de saúde, que têm sofrido ataques, têm sofrido assalto, têm sofrido agressões, têm sofrido sequestro relâmpago, têm sofrido intimidação, intimidação de pessoas relacionadas aos pacientes que ele está atendendo. Eu tenho um colega de turma que atende na unidade básica de saúde, conversei com o meu colega, e ele me informou a quantidade de vezes que ele foi ameaçado naquele posto de saúde, naquela unidade de saúde, por pessoas que vão ali frequentar. Ele tem uma quantidade enorme de pacientes que gostam dele, que tem carinho por ele, ele é um bom profissional, ele atende, acompanha milhares de pessoas, mas, lá uma vez ou outra, por problemas da estrutura de atendimento, ele é maltratado. Então, eu estou usando esse tempo aqui cedido pelo médico, colega, vereador Jorge Rato, colega meu, médico mais novo, mais jovem, mas médico também. E eles, eu quero agradecer ao vereador Jorge Rato por ceder o tempo para mim, mas eu acredito que eu esteja falando aqui essas coisas, também um pouco falando do sentimento do médico, vereador Jorge Rato. Por quê? Porque nós, da profissão, nós queremos trabalhar, todos os profissionais, uma grande maioria quer trabalhar. Obviamente que tem aqueles profissionais da área da medicina, como de todas as outras categorias profissionais, todas, todas as outras, que não honram o compromisso, não honram o juramento feito com a profissão, e sai da linha e quebra a mão, como a gente fala, na gíria da profissão, certo? Destrata a paciente. Existe também esse tipo de problema. Vai lá, assina o ponto e sai pela porta dos fundos, mas isso é um número muito menor, muito menor. Às vezes a imprensa coloca, faz um alarde aqui e ali a colar, mas se você somar o número de profissionais que estão no posto de trabalho, trabalhando e atendendo, ganhando mal, ganhando mal, sem estrutura, pede um exame para o doente, às vezes demora 90 dias para o doente trazer o exame de volta, tem um caso grave ali na hora para arrumar um jeito de transferir o doente para um lugar de maior recurso, é uma dificuldade. Eu conheço muitos colegas meus, muitos, eu mesmo já fiz isso, mas conheço muitos que botou o doente no próprio carro e saiu correndo para levar o doente para ser atendido num pronto-socorro de maior complexidade. Uma vez eu perdi um doente que levou um tiro no pescoço lá na unidade de saúde da Vila das Mérsias. Eu coloquei o doente na ambulância porque não tinha equipamento, ele era filho de um açougueiro e o foram assaltar o açougue do pai dele, ele pulou em cima do assaltante e o cara meteu o revólver e atirou nele aqui. Ele entrou no pronto-socorro, vereador Ota, o sangue esguichando da carota na parede e eu com as minhas mãos com o equipamento ali, estou falando sério vereador Andréa, é sério, é história verídica. Eu não tinha o que fazer para... Eu tamponei, tamponei o ferimento, coloquei na ambulância e corri para o Heliópolis. Ele foi sangrando na minha mão e chegou no Heliópolis à beira da morte. Nunca mais eu esqueci daquilo, nunca mais na minha vida. Então, eu estou contando isso para vocês entenderem as dificuldades que os profissionais têm nessas unidades de saúde pública. Isso aí em São Paulo, vocês imaginam no resto do Brasil. Imaginam no resto do Brasil. Por isso, dá muita tristeza, muita tristeza no coração da gente, décadas e décadas de dedicação, quando a gente vê o governo querendo demonizar os médicos. Colocando nas costas dos médicos a responsabilidade por um sistema de saúde que não funciona bem, que falta estrutura, que falta salário, que falta recurso técnico lá na ponta para o profissional poder atender e responder a família do paciente. E falta mesmo, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E para agravar a situação, estou contando aqui o caso da doutora pediatra do Balneário São José, que menos de dois meses sofreu dois sequestros relâmpagos na saída do seu trabalho. Atendendo o paciente, terminou, pegou a sua bolsa, entrou no carro, ao sair, foi sequestrada pelo crime. Pelo crime. Como é que essa médica, como é que ela vai todo dia, na hora de voltar para o plantão, ter coragem, como ela teve, ela teve coragem de voltar no sábado para trabalhar. Muitos não têm coragem, não voltam mais. Muitos não voltam mais. E aí, falta médico na periferia. Vai ver o motivo. Eu cedo a parte ao novo vereador Conte Lopes. Olha, novo vereador Natalino, é uma verdade que a senhora coloca, independente de partido político, mas isso é uma realidade que a gente acompanha desde a época da polícia. Não há médicos na periferia de São Paulo como não há professores. A gente tem que fazer um sacrifício, às vezes, para deixar um policial na porta de uma escola ou na porta de um hospital para que os médicos possam trabalhar, porque eles nos procuram. Agora, a que você colocou, essa médica, ela foi sequestrada a primeira vez, ela foi sequestrada a segunda. Mas o lado psicológico dessa médica, a família dessa médica, se ela puder fugir, da periferia de São Paulo, evidentemente, ela vai fugir. Não resta a menor dúvida. Ela vai... Não adianta achar que a pessoa vai enfrentar... Se o policial, que é o policial, às vezes, não consegue enfrentar, ele tem medo de enfrentar, e uma situação dessas, não é medo, é receio da própria família. Então, é uma realidade que a senhora coloca, porque, na verdade, isso é... Vamos colocar, vamos buscar no Seahonde, vai buscar em Cuba, na Rússia, na China. Eu quero saber o seguinte, a hora que o cidadão chegar lá, ele não tem a mínima segurança, e, às vezes, não tem a mínima condição de atender também, né? Como, às vezes, o professor, ele quer dar aula, mas o crime está na porta da escola, estão traficando drogas na porta da escola, o traficante está lá levando o aluno dele para o uso da droga. Da mesma forma, o médico, que ele quer atender, mas o crime está lá também, impedindo, às vezes, que ele trabalhe, e até ele sendo ameaçado. É evidente que essa moça aí, ela dificilmente vai ficar numa área dessa, porque ela vai ser persuadida até pelos familiares, que têm medo pela sorte. E é o que eu estou dizendo, eu acho que esse problema que você deixa atrás é importantíssimo. Não adianta trazer o cara de Cuba e colocar lá no fundão de Guaraná, lá onde a gente trabalhou, São Mateus e Itaquera, Vila Brasilândia, aí ele não tem condição de trabalhar. Ele não tem a mínima condição de segurança, essa primeira ameaça que ele tomar, ele fica na primeira, na segunda, ele vai embora ou morre. Porque muitos morrem, né? Infelizmente, é isso. Obrigado pela parte. Eu que agradeço. Muito pertinente as suas palavras. E aí, para caminhar para o encerramento, eu queria dizer, Coronel Telhada, vereador Telhada, que o projeto Mais Médicos do Governo Federal, que tenta suprir isso, importando médicos, está importando médicos, sem revalidar o diploma, sem obedecer os conselhos regionais de medicina, sem saber a qualificação que esses profissionais têm para atender as patologias do povo brasileiro, esse programa está com dificuldade de se implantar. Por quê? Porque todo mundo, relativamente, da profissão, sabe disso. Sabe disso. Sabe como é difícil ir para os confins do Amazonas, numa unidade de saúde que tem quatro paredes, uma mesinha, uma cadeira, sentar lá e dar resposta àquela sociedade para os doentes que vêm ali. Para os doentes que vêm ali. Porque enquanto não tem o médico ali, o doente pega e vai para um outro canto, para outra cidade, vai procurar, vai se virar. Mas a hora que o médico estiver ali, a responsabilidade inteira vai ser do profissional. Não é fácil exercer a medicina em determinados locais, onde o médico está, muitas vezes, sozinho, às vezes, com um auxiliar para ajudar, sem equipamento, sem medicamento, sem aparelhagem de urgência, sem condições técnicas para cumprir a sua profissão. E, além disso, como aconteceu com a colega pediatra, lá no Balneário São José, que eu acabei de dizer, eu poderia trazer aqui 10, 15, 20, 30 exemplos com nome, sobrenome, endereço, dia e hora. Porque isso acontece toda semana, várias vezes. o médico sendo ameaçado, sendo maltratado no exercício da profissão, lá no local que ele vai atender. Não pela maioria do povo, não. Por uma minoria de pessoas, mas, particularmente, por pessoas à margem da lei, que fazem disso uma forma de crime, de tirar as coisas ao patrimônio. A médica contou, Coronel Telhada, que os três bandidos que foram lá na porta da UBS, vereador Andréa, foram lá com os revolts para pegar, olhou o pátio, falou, estava cheio de carro, de enfermeira, de profissionais ali, e um dos bandidos falou assim, puxa, esse pátio está florido, vamos voltar várias vezes aqui essa semana, para pegar os carros, para roubar. E qual profissional que vai se arriscar, arriscar a sua vida por um salário, como diz o professor Raimundo, ou o salário, quem vai se arriscar para ir lá perder a vida num evento, numa oportunidade dessa. Eu estou falando isso, certo? Não é por uma atitude corporativista, porque eu não sou um profissional corporativista. Pois não? Ah, tá, isso mesmo, está dizendo que a rota se arrisca. Então, veja bem, veja bem, eu estou falando isso por uma questão, por uma questão da gente fazer justiça, certo? não vamos, não podemos, não devemos permitir que se demonize os médicos brasileiros pela falta de condição de trabalho e pela baixa remuneração e pelo risco que ele corre de exercer a sua profissão em determinados lugares da cidade de São Paulo e também do restante do Brasil. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente? Permite, permite só uma reflexão. Pois não, vereador Covas. bem rapidinho. essa coisa dos mais médicos, o que é interessante é o seguinte, são 10 mil reais que se pagam para os médicos, mas não se recolhe nenhum encargo em relação a isso. Ora, se você pegasse os médicos atuais, brasileiros, e dissesse o seguinte, você vai receber os 10 mil e não vai ter que pagar imposto de renda, quem sabe você teria um contingente maior de profissionais que aceitassem as coisas. Muito obrigado, então eu queria dizer, para terminar, presidente, que antes da gente colocar o dedo, apontar o dedo para os profissionais, vamos mais fundo no problema do sistema e vamos ajudar os médicos a exercer a sua profissão com dignidade e com segurança, com segurança. Muito obrigado, senhor presidente.